Entenda que lugar de prensa é um processo Que você que veio hoje aqui querendo profecia Eu já vou alegrar o seu coração, lá vai a profecia Eis que te digo minha serva, meu servo Se você não entrou ainda na fase da prensa da sua vida, fica tranquilo, tu vai entrar De prensa é um processo E nesse processo você vai entender quem são os verdadeiros e quem são os falsos Só que para você entender e discernir quem são os verdadeiros e quem são os falsos Aceita o processo, para você também deixar de ser um falso e se tornar um verdadeiro Mas o evangelho da prensa O evangelho dos processos Para amadurecer, tomar vergonha na cara Santificar o caráter Ser transformado de dentro para fora Aleluia, o evangelho da prensa Que quando eu me arrumo Eu vou para frente do espelho Eu não vou só para ver se eu estou bonitinho ou se eu estou bonitinha Para ver se eu estou tampando as minhas curvas Para ver se eu não estou indecente É esse evangelho O aleluia já acabou Eu falei que eu ia me segurar, mas eu não aguento Oh bendito seja o nome de Jesus O evangelho dos processos É, que é santificar essa língua Mudar esse palavreado Tirar fofoca, mentira Essa mente de malandragem para encanar Mente para a esposa Mente para o filho Mente para o patrão Mente para o neto Mente para o amigo Ah, eu não minto não Mas aumenta E se aumenta É mentiroso igual Hoje Jesus está dizendo